Você vai vir trabalhando Aqui A cabeça Sem a cabeça não consegue Entendeu? E sai Não sai da hora, não sai de cara nenhum jeito Aqui Nem você tá te perguntando Vai lançar mais Entendeu? Ele vai lançar mais Eu tenho que estar Na manga Ele vai lançar mais A cabeça dele E ele vai lançar E sai E entrando Entendeu? Já vou entrando Porque se eu deixo espaço Se eu deixo espaço Mas pegado Se a gente fica Dando espaço E aí cara Porra, não sou de seixão Eu tô ferrado Por isso que eu tenho que usar A minha base Ele tá lá Ó Eu tinha marchado ali Ele fez o segil E ele coloca a cabeça dele Vem Ó Tô me filmando Vem Ó Já vou pras costas Passa aqui Vem Vai Seu segil Beleza Mas se eu não sei Eu tenho que Tum Eita Tum Aquilo é rico Porque eu tô Bom Eu tenho que Estar perto Vai 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 ser cruz Eu tenho que T А